Oi gente, aqui é a Gárcia Mar e no vídeo de hoje eu vou tirar algumas dúvidas sobre caudas de sereia. A maioria das pessoas sempre me manda dúvidas sobre caudas de sereia de silicone, de plástico, de látex, de tudo. Então, nesse vídeo eu vou fazer especialmente para vocês que têm dúvidas sobre isso, que não sabem qual é qual e qual escolher. E eu vou tentar tirar um pouquinho da sua dúvida para que você possa escolher com mais tranquilidade. Qual é a cauda que você quer, qual é a cauda que você precisa e principalmente qual é a cauda que você pode. Porque tem uma certa limitação cada tipo de material, né? Então, assim, eu vou dar os prós e os contras, porque tudo na vida tem pontos positivos e pontos negativos, ok? Eu não estou falando mal de determinado material ou não. Eu vou deixar bem claro quando são especificações técnicas, quando é a minha opinião. Então, vamos lá. A primeira cauda que eu gostaria de falar é a cauda de lycra ou cauda de malha. Eu falo malha porque, na verdade, a malha não é um tecido. O tecido é aquele que tem, né? Aquelas coisinhas assim, é esse que está aqui atrás. Ele não é indicado para caudas, ok? Tecido não! Não! Se você vai lá comprar na lojinha e está escrito tecido, não compre porque vai ficar uma... Ok, então a cauda de malha. A cauda de malha, como é que você vai saber se é malha, se é lycra, o que que é? Então, a lycra é um tipo de spandex, é um tipo de elastano, ok? Elastano é o nome correto. Lycra é o nome da marca, é tipo band-aid. Tem curativos que não são band-aid, tá? Lycra é a marca. Na minha opinião, é uma das melhores, mas você pode comprar uma malha que não tem a marca lycra, mas tem bastante elastano, ela estica pra caramba e ela estica não só assim, mas ela também estica assim, assim, de todas as maneiras. Essa é a ideal para você fazer a sua primeira cauda. Se você não tem uma cauda, eu sugiro que você faça o primeiro de malha. Isso porque, primeiro, é uma das mais baratas, segundo, ela é bem mais leve pra você poder treinar, e terceiro, ela é o que é indicado pelas sereias profissionais. A maioria das sereias profissionais, e eu posso te citar várias, começou com cauda de malha. E, inclusive, no database do Mer Network, que é um fórum mundial, né, de todas as sereias, é o que eles indicam. Então, assim, não sou só eu que estou indicando para vocês malha, ok? É todo mundo mesmo que trabalha com isso, indica malha. Então, assim, não dê uma desperta, porque pessoas que são profissionais e já treinaram pra caramba, é o que elas indicam, ok? Então, assim, comece por essa. Se você é criança, não pode, não pode, não pode começar com outra a não ser essa, porque é muito perigoso. E, inclusive, pra criança tem que ter a abertura na parte de baixo da cauda pra toda aquela coisa de segurança. Eu já fiz vídeo sobre isso, então vou deixar aqui. A segunda cauda que eu quero falar é a de silicone, que é a que todo mundo quer. Existem vários tipos de silicone e existem várias durezas de silicone, ok? Inclusive, o melhor silicone, que é o silicone usado para caudas, que é o Platinum, que é o Platina, e ele também é chamado de Dragon Skin, né, pela Smooth-On, que é uma outra marca. É muito boa, ela é daqui dos Estados Unidos, porém é um pouquinho cara. Você pode fazer com outro silicone que seja próprio pra próteses, que seja alimentício. Eu sempre coloquei no meu blog, é onde eu compro, é onde eu recomendo no Brasil. Não vou fazer diferente nesse vídeo, vai estar todas as descrições aqui do onde comprar, desconto, porque eu tenho desconto pros meus leitores, tudo isso vai estar na caixa da descrição. Vai estar lá o link com tudo pra você ver direitinho, né, essas especificações. Então, existem vários tipos de dureza de silicone e dependendo do tipo de silicone, a sua cauda vai ficar mais translúcida, ou seja, mais transparente ou mais dura, mais pesada. Então, assim, vai realmente depender muito disso. É uma cauda com um grau de dificuldade pra fazer alto, porque você precisa fazer o molde, né, esse tipo de coisa que vocês já sabem, mas precisa você fazer escultura. Então, não é assim qualquer pessoa que consegue fazer. Porém, a cauda de silicone você tem a full silicone e a partial silicone, que é a parcial. A full, ela é completamente silicone, ela vai ter, aí depende do fabricante, mas ela vai ter uma fina camada de tecido atrás pra segurar, tecido ou malha, pra segurar o silicone. Outros fabricantes fazem o silicone puro, tá? As duas são muito boas. Eu prefiro a com malha, mas isso vai do gosto da pessoa, vai do gosto do fabricante, e cada fabricante tem uma técnica diferente. Todas são boas, ok? Mas vamos falar agora da parcial. A parcial é uma cauda que tem bastante malha atrás, geralmente, neoprene. Então, ela vai ser uma cauda de neoprene com uma fina camada de silicone por cima, tá? Então, assim, a cauda mesmo é sustentada pelo neoprene e por cima tem as escamas. Também é uma cauda muito boa, ok? E é um pouquinho mais barata, porque tem menos silicone. Mas, barato ou caro, realmente depende de cada fabricante. Porque, como eu falei, existe um trabalho muito pesado de escultura nesses tipos de cauda, então, eles são bem caros, né? O material é caro e o trabalho, a mão de obra, é especializada, então é caro. Não é todo mundo que sabe fazer também uma cauda parcial de silicone. Colocar a mão no fim dentro da cauda exige certa técnica, que não é todo mundo que consegue fazer. Então, né, encarece um pouco o material. Eu também fiz uma postagem bem explicadinha quanto que cada cauda custa, pra você não ser enganado, né? Porque tem várias pessoas fazendo calote no WhatsApp, dizendo que estão vendendo caudas de silicone, caudas parciais de silicone, por, enfim, R$500,00, que é uma mentira e é crime também, né? Quero deixar aqui bem claro. Então, assim, pra ninguém ser enganado, eu fiz essa postagem bem explicadinha. Até criança pode entender. Porque, assim, tá bem, né, mastigadinho mesmo. Por que cada cauda custa tanto? Eu vou explicando bem direitinho. A penúltima cauda que eu quero falar é sobre as caudas de látex. O látex é um material bem mais inferior, tanto é que nenhum fabricante trabalha com látex mais. Só tem um fabricante que ainda trabalha com látex, que é o Mertaylor. O Mertaylor é daqui da Flórida. E eu acho que ele só trabalha com isso realmente, porque, assim, é bem mais barato e as pessoas ainda querem, porque, né, não tem dinheiro. Mas ninguém, nenhum dos fabricantes de cauda trabalha com látex. Porque o látex, ele é um material muito fraco. Quando você faz ele novo, ele é bonito. Ele tem aquele, né, um pouco de brilho e tal. Porém, com o tempo, e não precisa ser tanto tempo assim, a cauda fica muito feia. Ela pode descascar e ela descola da base. Enfim, não é um material legal, porque ele é afetado tanto pelo cloro da piscina quanto pela sal do mar. Talvez, e aqui eu falo talvez porque eu nunca vi o teste, mas imagino que se você nadar em rio ou lagoa, quem sabe seja mais indicado pra isso, né? Mas, no geral, o que eu vejo, eu vejo muitas reclamações da cauda de látex e não recomendo. Assim, é um barato que sai caro, porque a revenda é complicada. Assim, explicando de novo, entrando na parte técnica, o látex e o silicone são materiais completamente diferentes e incompatíveis, ok? Então, assim, o látex, com o tempo, ele racha e ele fica todo lindo. Ele pode flocar, ele pode rachar e ficar rachadura. Eu não sei, assim, te explicar com firmeza como ele vai ficar depois de velho, mas ele vai dar um efeito de, né, aquela rachadura ou craquelado ou flocado, uma coisa assim. Ele vai ser afetado. Se você jogar uma camada de látex por cima do látex, ele ainda assim vai aparecer a textura, né? Aquela coisinha. Enquanto o silicone, não. Se você jogar uma outra camada de silicone por cima, o silicone preenche as rachaduras do silicone primeiro, né? E você consegue fazer uma outra superfície. É como se fosse, assim, uma recalchutagem de pneu, porém na cauda. E isso, assim, não sou só eu que falo. Vários fabricantes fazem isso, assim, isso já é uma coisa comprovada que, nesse, sei lá, 10 anos aí da galera fazendo cauda, eles têm feito assim. Então, quando você faz uma cauda de silicone ou quando você compra uma cauda de silicone, é garantido que você vai conseguir fazer a rachadura dela versus a látex, não. Inclusive, assim, tem vários problemas que eu já vi em fóruns online de galera que tentou repintar de látex, não deu certo, ficou... Por conta disso, as pessoas pararam de comprar caudas de látex e pararam de fabricar porque não vale a pena. Dá o mesmo trabalho, porém fica bonita coisa de poucos meses, né? Se você vai trabalhar com isso, é certeza de que você não pode fazer desse material porque é jogadinha fora. E a última cauda que eu quero falar é a cauda híbrida. A cauda híbrida é uma cauda que mistura várias técnicas e uma das sereias que eu mais gosto para poder indicar isso de coisa, a sereia cariel como, digamos, representante nesse estilo. Porque as caudas dela misturam várias técnicas. Então, por exemplo, ela é uma das sereias que usava cauda de tecido e por cima desse tecido ela resolve bordar. Então ela faz caudas bordadas muito lindas, porém esse bordado não necessariamente precisa ser um bordado de pederaria, um bordado de paetê, pode ser um bordado do que você quiser, inclusive um bordado de silicone. Então as caudas dela misturam silicone, com tecido, com paetê, com tudo. E é o que eu indico para você que quer fazer a sua cauda em casa. Já tem uma cauda de malha, porém quer dar aquele upgrade, ela quer melhorar a sua cauda e quer começar a fazer a de silicone. O que eu indico é faça a sua cauda de malha, ok? Aprenda a fazer uma cauda de malha, nadar, aprenda a nadar, aprenda a fazer os movimentos e tudo mais. Aí depois passa para o acessórios de silicone. E aí por cima depois você faz as suas escamas. A cauda nova da Pink Folk é um exemplo de cauda que mistura várias técnicas. As escamas são de silicone, porém a base da cauda é de malha. Se não me engano, o neoprene e por cima as escamas de silicone. Também ficou belíssima. Dá para você fazer em casa numa boa, assim, se você tem aquelas perdiensas, né, com o material e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha respondido a maioria das dúvidas. Se eu não respondi uma dúvida sua, ainda ficou aí a coisinha na cachola, você deixa aqui nos comentários. Se você gostou, compartilhe o vídeo com um amigo seu e coloca no Facebook, no WhatsApp, esse tipo de coisa para me ajudar a fazer mais vídeos. Ok, galera? Beijão! Tenho muita novidade legal vindo aí no canal e tchau, tchau! Ah, é! E antes de ir embora, eu quero mandar um beijo para três pessoas muito especiais que são minhas amigas sereias. A sereia Kunoichi, a sereia Karina e a sereia Ju. Beijão, galera, e tchau, tchau!